Dia a dia no trancho, paradinha aqui na rodovia que liga aqui Salto Pirapora, Sorocaba, Salto Pirapora, Pilar do Sul, quem vai para São Miguel Arcanjo e tal. Aqui ó, dá uma viradinha pouquinho, tem aqui uma paradinha, tudo bem aí? Dá um oi para nós, isso. É uma paradinha, precisa de uma paradinha, porque para encontrar refeição no caminho é meio difícil essa época, né? E aí de repente encosta esse parceiro. E por que que eu resolvi bater o papinho com ele rapidinho aqui? E aí, para cá um pouquinho, para cá um pouquinho, porque aqui tem um sol gostoso. Como é que você chama? É Robson. Robson, quanto tempo você está no granelheiro? No granelheiro faz 11 anos. 11 anos, você está aqui com nove eixo hoje? Nove eixo, fiz. Quanto tempo com nove eixo? Nove eixo faz 3 anos. Grão direto aí não? Grão direto. Nesse tempo que você tem de granelheiro, de caminhoneiro, você já tinha visto em algum momento no começo da pandemia? Não, não, é isso aí está sendo um algo novo para nós aqui na região nossa também. Mas estamos se preparando, né? Falar que é fácil, não é. Mas graças a Deus a empresa dá um suporte bom para a gente. Ela fornece as máscaras, fornece álcool em gel, fornece também a concentração, que é a água. Certo. E agora mesmo eu estava falando aqui que eu estou vindo de uma empresa ali de Rio Claro, Agro Ceres, que dá um suporte especial para o motorista. Fornece o almoço, fornece café da manhã. Que bom. Máscara, álcool em gel, o teto está ali dentro do caminhão, o álcool em gel que eles fornecem, 500 ml. E também eles explicam bem que é para tomar cuidado, dão até um termo para a gente ler. Pessoal, pessoal, bom, você viu que está bem tratado. Teve algumas pessoas que já passaram para nós, que tem alguns lugares que há uma certa até discriminação. Ah, o caminhoneiro está espalhando. Já sentiu isso? Já ouviu isso? Já ouviu isso no rato? Até faz piadinha, né? A gente fala, a pessoa chega perto, não chega, que é caminhoneiro. Mas alguns brincam, alguns falam sério, mas a gente está fazendo o que a gente pode para estar levando em frente o país, né? Verdade. Transportando o grão aí, fazendo a parte abaixada, levando a soja, que a safra da soja não pode parar. E a gente pede força a Deus, ora bastante e estamos no trecho aí trocando. Uma outra coisinha, na tocada. Manutenção, não é? Sei que tem empresa que cuida, mas ela corre direitinho? Certinho. Ou tem alguma coisa mudando por conta da pandemia? Não, não, na verdade, o caminhão, a gente, quando sobra o tempo, que agora é na safra, vocês estão vendo que está sujo, como sobra o tempo, a gente lava, mas é... Olha, essas coisas todas, por conta do... Isso. Normal, não do nada? Isso, é a concessionária, né? A gente tem caminhão novo, né? Vai para a concessionária e faz, né? Está com uns 60 mil quilômetros. E também, as empresas que a gente vai, que nem agora mesmo estava lá em Rio Claro, eles fazem também a utilização do caminhão, né? Você entra por dentro da água lá e eles passam um chuveirinho lá, né? Então tem todo um cuidado. Isso, isso. Então tá bom. Esperamos que a pandemia acabe logo, né? Se Deus quiser. Aproveita e manda um alô para quem lá? Opa! Mandar um alô para a minha família aí, Pilar do Sul, que é a minha esposa, Valério, meu filho, Rian, Rafaela, Renan, que está novinho, nasceu dia 29. Parabéns. É, que vai ficar lembrado, nasceu bem na pandemia, mas graças a Deus está firme. Está bem. E agradecer a empresa que eu trabalho, que já faz 11 anos que eu trabalho nessa empresa, a Iocotobi. Iocotobi. Eu saí já duas vezes e voltei, graças a Deus, que nem eu falo, tem que deixar a porta aberta, que sempre você vai ter onde se apoiar, né? Isso é verdade. E eu agradeço, que graças a Deus eu saí primeira vez, voltei de novo e estou aqui há 11 anos lidando com eles. Isso aí, ó. Está vivendo um momento de pandemia, mas para ele não mudou muita coisa não, muito pelo contrário. Está mais consciente, porque há sempre uma orientação e o pessoal quando acata a orientação, não tem problema. Está voltando agora lá para a empresa, né? Isso, eu carregari uma soja agora para o Porto de Santos. Boa chegada para você, viu? Um momento. Dia a dia no trecho, registrando se mudou ou não, alguma coisa no dia a dia desse pessoal, que se não é essa turma aí que faz a linha de frente, não é fácil tocar não.